Fala aí pessoal, Marcos Corrêa aqui, a gente vai falar sobre fundos imobiliários hoje, mas no nível bem básico. Eu quero tirar aquelas dúvidas, as principais dúvidas de quem está começando, para a gente começar com o pé direito, para você conseguir saber o que você está fazendo nos seus primeiros passos em fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, se você curtir esse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo com os outros, dá uma olhada na descrição que tem um material bem legal para você e não se esquece de se inscrever no canal. Então vamos lá, eu separei aqui cinco perguntas, as cinco principais perguntas que vocês me mandaram aí pelo Instagram durante a semana, sobre como você começa em fundos imobiliários. Eu vou falar aqui as respostas dessas cinco perguntas agora. E a primeira é, como se ganha dinheiros em fundos imobiliários? Uma pergunta que acho que todo mundo pensa antes de começar ou até durante o investimento em fundos imobiliários. imobiliários, mas tem dois principais jeitos que você ganha dinheiro com fundos imobiliários. O primeiro, que é a maior força e o maior trunfo dos fundos imobiliários, é a renda. Então todo mês os fundos imobiliários distribuem como se fosse o aluguel do imóvel para você. Então todo mês na sua conta tem lá o dinheiro pingando na sua conta que você pode pegar, pode gastar, pode reinvestir, pode fazer o que você quiser, mas todo mês vai estar lá. E a segunda modalidade que você pode ganhar dinheiro é através do ganho de capital. Então quando você investe em fundos imobiliários, imobiliários, você está comprando cotas de um fundo na bolsa e você paga um valor por isso e durante o tempo esse valor pode oscilar. Ele pode valorizar quanto ele pode desvalorizar. E se você vender a sua cota valorizada, então você teve um lucro e você ganha dinheiro. Então esses são os dois primeiros, os dois principais caminhos que você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Óbvio que existem outras estratégias mais avançadas que você pode usar para ganhar dinheiro, mas isso a gente deixa para um conteúdo a parte. A gente pode falar disso depois. A segunda pergunta é, quando que os fundos imobiliários pagam? Então eles pagam todo mês. Isso daí é um fato. Óbvio que sempre existe um caso ou outro que pode ter tido algum problema ali e pode realmente ter um certo problema específico que não paga em determinado mês. Mas a princípio, todos os meses, todos os fundos imobiliários pagam. Mas tem algumas coisinhas específicas que você precisa prestar atenção. Primeiro é, existe um dia específico do mês que você vai ser identificado como cotista para poder receber o rendimento. Então não é como normalmente em renda fixa que você coloca o dinheiro lá e você recebe proporcionalmente ao tempo que você ficou ali dentro. Nos fundos imobiliários, existe um dia específico do mês, cada fundo tem o seu e você precisa olhar fundo por fundo, os que você tiver interessado, qual que é esse dia? Normalmente é o último dia útil do mês, mas pode ser o sétimo, quinto, primeiro, vai depender de fundo para fundo. Esse é o dia que o gestor, que o fundo vai olhar para os cotistas, ver quem é cotista e marcar lá, esse aqui vai receber os rendimentos no dia do pagamento, que acontece normalmente ali uma, duas semanas depois. Então, se você tiver cotas nesse dia específico, você vai receber os rendimentos. Se você não tiver nesse dia específico, você não recebe os rendimentos daquele mês. Por isso que é importante você acompanhar quando que o seu fundo imobiliário identifica os cotistas, que é a famosa data base. A terceira pergunta é, quanto que os fundos imobiliários pagam por mês? Mas antes de eu responder isso aí, dá uma olhada aqui embaixo que tem um material bem legal para você aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Mas vamos lá, quanto que eles pagam? Eu gosto de usar como uma média assim bem conservadora, 0,5% ao mês, que daria 6% ao ano. Isso daí eu uso só para fazer estimativas, só para entender mais ou menos o quanto que eu quero ganhar no mínimo em fundos imobiliários. mais, mas a gente está falando de renda variável. E por ser variável, pode vir meses com uma renda menor, pode ter meses com uma renda maior. Dependendo do fundo que você olha também, você escolhe o tipo, o setor e tudo mais, pode ser que tenham mais arriscados que paguem mais, pode ter alguns que são mais seguros que paguem menos, pode ter algum que tem um problema ali dentro que está pagando menos. Então, muita coisa pode variar o quanto os fundos imobiliários pagam. Então, eu uso 0,5% como se fosse ali a minha média conservadora. Mas óbvio que você consegue montar uma carteira diversificada e pegar opções de vários setores, várias estratégias e montar uma carteira que rende mais do que isso. Mas 0,5% é o número que eu gosto de trabalhar para ser seguro. De novo, conforme você escolhe quanto mais risco você quer colocar na sua carteira, você também consegue aumentar esse tipo de retorno. E também complementando a uma pergunta que a gente falou agora há pouco, se você usa aquelas estratégias complementares de ganho de capital, de vender as suas cotas ou outras mais avançadas, você pode potencializar o seu ganho também. Quando eu falo 0,5% ao mês ou 6% ao ano, eu estou falando apenas de renda. E eu também nem estou considerando o nosso famoso juros compostos, que é você pegar essa renda e reinvestir. Eu não estou considerando isso. Então, por isso que eu falo que 0,5% é super conservador. Mas você tem várias outras formas de complementar essa renda para ter uma renda um pouco melhor aí durante o ano. A quarta pergunta é, com quantos reais eu posso começar a investir em fundos imobiliários? Existem muitos investimentos por aí que você tem que ter uma quantia muito alta para conseguir entrar nele, mas em fundos imobiliários é algo muito, muito acessível. A maioria dos fundos imobiliários são negociados na casa de 100 reais por cota. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, talvez alguma coisa entre 80 a 120. Lembrando que é variável, então como a bolsa oscila, esses valores também podem oscilar. Então a média é mais ou menos ali em 100 reais. Você já consegue comprar a sua primeira cota, você já começa a se expor a grandes prédios, grandes galpões e ganhar os seus rendimentos ali por mês. Mas a gente tem aí um crescimento de fundos na casa dos 10 reais. Há pouco tempo atrás a gente tinha um, mais ou menos. Agora a gente já tem mais ou menos uma meia dúzia de opções na casa dos 10 reais, que talvez seja uma opção interessante para você começar a testar os fundos imobiliários. Se você ainda estiver inseguro, não sabe se começa, não sabe pegar 10 reais, testa, vê como é que é, sente o primeiro mês dos rendimentos entrando na sua conta. Você consegue fazer essa experiência com pouquíssimo dinheiro. Aí, óbvio, depois que você vai pegando jeito, entendendo mais, querendo comprar mais, você tem aí toda a gama de fundos imobiliários que você pode se expor. Lembrando que a maioria está na casa dos 100 reais, mas a gente tem esses de 10, tem inclusive alguns na casa de 200 ou até mais, mas a média é em 100 reais. E a quinta e última pergunta, o que eu preciso fazer para começar a investir em fundos imobiliários? Eu já falei que eles pagam todo mês, já falei mais ou menos quanto eles pagam, o que você precisa se preocupar, mas como é que faz para você ir lá e comprar a sua primeira cota? A gente está aqui fazendo esse vídeo justamente para ajudar você a começar a investir. Então, essa também é uma das principais perguntas que eu recebo. O que você precisa fazer? Primeiro, antes de mais nada, você precisa ter uma conta em uma corretora, ou se você tem uma conta no banco, provavelmente ali também tem uma corretora, você já tem a conta ali. Mas existem corretoras independentes que você pode também abrir a conta. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer, porque a corretora é o intermediário para você poder acessar a Bolsa de Valores, para você poder ir lá e comprar os fundos imobiliários que você quer. Então, você precisa abrir uma conta lá. Depois que você abre essa conta, você transfere o seu dinheiro para lá, para poder fazer o investimento, você transfere o quanto você quer investir, lembrando que se você tem uma conta no banco que já tem uma corretora, provavelmente já é tudo conectado ali dentro, você não precisa fazer nada à parte, você não precisa criar contas à parte, já está tudo bem casado ali, só conversar com o seu gerente se você precisar de ajuda. Mas, vamos lá, usando o exemplo da corretora independente, você vai, transfere o seu dinheiro para lá, entra no Home Broker, que é o painel para você poder fazer suas compras, e vai lá, digita o nome do fundo imobiliário, claro, existem vários, você vai aprender bastante aqui no canal sobre várias opções, e compra. É simples assim. Depois que você comprou, a partir dali, você já começa a receber seus rendimentos, você já começa a ter o seu patrimônio ali valorizando, já começa a ser um investidor em fundos imobiliários. Então, é muito simples você investir em fundos imobiliários. Abre uma conta no corretor, transfere o dinheiro para lá, e compra uma cota. Pronto, você já é investidor, e você também já aprendeu com as outras perguntas, que a partir de R$10, você também já consegue testar esse mercado. Então, espero que você tenha entendido bastante coisa aqui, espero que você tenha gostado, deixem nos comentários o que você achou dessas perguntas, quem sabe a gente faz mais uma outra lista de perguntas. Não se esquece de se inscrever no canal, e até a próxima.